Música A de ter um lugar Onde o tempo há de parar Onde a paz se faz real E o irreal amor não há não Sei que há, pois Deus o diz E eu não posso duvidar Mesmo que não possa imaginar Espero o dia sim, espero Aleluia, aleluia No céu eu vou morar Aleluia, aleluia Pois Cristo vem me buscar Há de ter um lugar Onde lágrimas não rolarão Fracassados Dos dias maus Da vida em caos Jamais verei Pois No lugar Santo lugar O inimigo ausente estará Face a face A Cristo verei E muitos verão Por isso eu canto Aleluia, aleluia No céu eu vou morar Aleluia, aleluia Pois Cristo vem me buscar Para que, deixe, 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 deixe. E aí Amém.